Eu tô feliz assim, o tempo passou, agora eu tô indo, meu coração se libertou Eu tô feliz assim, não quero mais nada, quem dorme com medo vai voltar na sua vida O meu senhor foi lá seu ré, eu só hein, falei que não é minha fé Vou ali da forma, foi bom, eu só fico, eu só fico O meu senhor foi lá meu senhor, eu só fico a minha fé O meu senhor viu a minha fé, eu só fico a minha fé Eu posso fico a minha fé, eu só fico a minha fé É uma roupa que eu quero dar Não posso caminhar, me roubar, eu não posso me evitar Música 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 Realização, Prefeitura Municipal de Itaíba, reconstruindo nossa história. Música 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 Música